Fala galera, bem-vindo ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. No vídeo de hoje eu vou mostrar as estatísticas do álbum Copa América 2021. É um vídeo que eu gosto de fazer, gosto de mexer com os números, então eu vou pegar figurinhas, amostras aqui pra mostrar pra vocês quais as que estão vindo mais, quais as que estão vindo menos, se tá tendo uma tiragem legal ou não. Já vou adianto pra vocês que é triste, é muito triste na verdade o que eu vou demonstrar. Gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, mas pra mim vai ser um vídeo triste. Se você quiser saber o porquê, assiste até o final e entenda o que estão fazendo com a gente. Beleza? Então solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só, vamos lá. Estatística do álbum da Copa América 2021. Antes de mais nada, se você curte coleções de álbuns e figurinhas, eu já vou pedindo pra que você deixe sua inscrição aí. Deixe seu comentário, compartilhe com outros amigos que você saiba que esteja fazendo esse álbum de Copa América pra ele saber o que está acontecendo. Então assista até o final o vídeo pra você entender tudo e o que estão fazendo com a gente. Vou pedir até pro meu amigo André Favro do canal Vício Maninha Figurinhas. Eu falei pra ele que iria fazer esse vídeo. Eu sempre faço assim das coleções mais maiores, na verdade. Fiz da Copa do Mundo, na verdade, em 2018. Fiz do Campeonato Brasileiro o ano passado. Vou pedir pra você, André, depois a gente troca uma ideia, refina um pouco mais pra você fazer com a mesma metodologia que eu vou usar aqui. Pra que a gente consiga comparar. Como você vai fazer o vídeo depois de mim, dá pra você pegar os meus dados e comparar com os seus depois pra gente saber se realmente está batendo. Lógico que não vai bater igualzinho, só que vai dar pra gente ter um parâmetro ali se as que saem mais, realmente saem mais aí em Jundiaí, saem aqui em Jaú também. E as que saem menos, saem também da mesma forma. Bom, vamos lá. Eu vou virar a câmera pra filmar. Eu vou mostrar os dados pra deixar, vou fazer alguma tabelinha, alguma coisa pra ficar mais claro pra vocês entenderem. E vou explicando parte por parte do álbum. Beleza? Bora lá, então. Bom, galera. Antes de mais nada, eu vou explicar pra vocês como eu separei, dividi as figurinhas. Bom, as figurinhas estão separadas, na verdade. Tem até os números, né? Intro 01, M, cada time tem a sua sigla e mais a numeração. Ela não é corrida. Então, eu separei por isso. Intro 01. Eu não tenho nenhuma figurinha pra mostrar da Intro aqui. Já podem perceber que ela é um pouquinho mais difícil de sair, né? Aí depois tem o C01, que é as figurinhas de campos. Que são essas figurinhas que vêm... Não é exatamente essa, tá? Mas só pra demonstrar. É esta figurinha, as figurinhas dos estádios. Então, essas duplas são de estádios. Pra se... Caso você não tenha visto ainda. E essas do lado aqui são do slogan da cidade-sede. Beleza? Então, eu separei todos os campos. Considerei as duas como figurinha campo. Não separei esta e esta, tá? Então, a gente vai ver, comparar as duas juntas. Depois, começam as seleções. Então, a seleção eu separei desta forma. Tem duas páginas de cada seleção, certo? Então, eu vou demonstrar uma aqui. Vou deixar na página da Argentina, mas não necessariamente... Vou mostrar as figurinhas da Argentina. Ó, tem três tipos de figurinha. Tem as figurinhas aqui. A primeira, que é a brilhante, é o escudo do time, que vem aqui em cima. A segunda figurinha é umas figurinhas duplas, que vem aqui em cima, que é o time perfilado. Então, vai ali em cima. Essas eu separei também. Aí, depois tem as de jogadores comuns, que vai pegar a maior parte aqui. E aqui no final, nessa parte, tem jogadores comuns. Então, é uma que eu separei. E essas cinco eu deixei numa galera só aqui. Essas daqui são figurinhas comemorativas. Tem a torcida, tem a bandeira. Então, tá aqui uma só para vocês verem mais ou menos quais tipos de figurinhas são. E aí, todos os times são iguais. Chegando aqui no meio, a gente tem essa parte. Eu não considero essa parte, tá? Essa parte aqui é particular de cada um. São 17 figurinhas de jogadores. Então, isso, se eu fosse colocar, eu teria que colocar mais 17 figurinhas de jogadores comuns. Mas eu não coloquei. Eu deixei quieto essa parte aqui. Então, não estou contabilizando esse pedaço aqui. Então, tem mais as figurinhas aqui dos países do grupo B. E chegando aqui no final, a gente começa os maestros, os mestres, né? Que são estas figurinhas aqui, ó. Desenhadas. Que vai até o M18. Depois, a gente tem o gol, que é o goleador. Jogadores, goleadores, artilheiros. Também são figurinhas desenhadas. Figurinhas legais, bacanas. Diferente, né? Do que a gente está acostumado. Que ela vai nesta página aqui. Eu também separei. E depois tem as lendas. Que são 13 figurinhas das lendas, ó. Eu peguei uma de exemplo aqui. Que é o Diego Armando Maradona, que é a L4 aqui, ó. São essas figurinhas. Cada país tem uma lenda ali pra mostrar. E aí, lá no final do álbum, tem a PAL. São três figurinhas da PAL. Eu trouxe duas aqui pra mostrar pra vocês. Aqui é a taça. Aqui é o mascote. Beleza? Então, foram divididos dessa forma. Intro, três figurinhas. As de estádio, os campos, são 24 figurinhas. Aí depois a gente vai pra cá. São 10 figurinhas de escudo. São 20 figurinhas do time perfilado. São 210 figurinhas de jogadores. São 50 figurinhas daqui da parte final. São 18 figurinhas dos mestres, dos maestros. 18 figurinhas dos goleadores, dos artilheiros. 13 figurinhas das lendas. E 3 figurinhas daqui. Então, pra completar um álbum, você precisa dessa quantidade. Se a tiragem for equilibrada, é pra ter a tendência de sempre ficar próxima. Eu vou deixar aqui nesse canto. Vou deixar esses pacotinhos dessa forma, porque aqui em cima eu vou colocar a tabela e aqui embaixo eu posso trabalhar pra mostrar figurinhas pra vocês. Bom, eu peguei 875 figurinhas. 875 figurinhas, no total de 175 envelopes. Essa amostra eu peguei com um amigo meu, combinei com ele. Ele abriu os envelopes e eu fui lá contabilizar figurinha por figurinha. Essa quantidade equivale a mais de dois álbuns completos. Considerando que o álbum tem 369 figurinhas, então daria pra completar dois álbuns e sobraria mais um pouco. É lógico, a gente entende, a gente tem a ciência de que dificilmente você vai comprar a quantidade exata, dificilmente nada, é impossível na verdade, né? Você comprar a quantidade exata de pacotinhos e vir o álbum completo. Então a gente sabe que vai ter repetido. Mas nem ganhar na loteria ou cair um raio cinco vezes na cabeça no mesmo lugar, é impossível. A gente entende isso. Mas pensem, o cara abriu mais de dois álbuns em figurinhas. Ele vai puxar três álbuns. Ele vai comprar mais ainda pacotinhos. Mas eu, cara, dá dó na verdade. Vocês vão saber daqui a pouco o porquê. Mesmo ele abrindo todas essas figurinhas 875, mais de dois álbuns, no primeiro álbum dele ficou faltando 58 figurinhas. De 369, faltar 58, né, irmão? Tá estranho, né? Imagine quanto que ele vai ter que comprar pra completar o terceiro álbum. Ele vai ter que comprar mais, pelo menos mais 100 pacotinhos, 400 reais, pra completar o álbum. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês, então, o resultado que eu encontrei. Eu pensei, a melhor forma que eu pensei, eu vou colocar uma tabela aqui em cima e vou fazer assim. Eu entendo, cara. Eu já fiz as estatísticas de 2018, fiz a do Campeonato Brasileiro. A do Campeonato Brasileiro eu fiz exatamente com a quantidade de figurinhas. É uma amostra baixa, mas a gente conseguiu realmente identificar que os super-heróis saíam muito e outras figurinhas saíam menos. A série B saía menos do que o normal. As brilhantes estavam legais. A gente conseguiu e foi legal. Foi realmente, bateu com a realidade. Hoje a gente tá com uma amostra maior. Uma amostra de mais de dois álbuns. Isso vai fazer com que a nossa estatística esteja um pouco mais refinada. Mesmo assim, é uma quantidade baixa pra gente provar alguma coisa. Mas já dá pra ter um parâmetro muito bom. E tenho certeza que vai bater com o que está acontecendo com vocês também. Eu vou montar uma tabelinha aqui em cima e vou demonstrando pra vocês. Vou fazer da seguinte forma. Pensem assim, ó. Vou dar um exemplo do escudo. O escudo, ele tem 10 escudos no álbum. Então, se eu tirar proporcionalmente pela quantidade do álbum, se eu tirar 10 escudos, foi 100%. Tirei 100%, tá beleza. Aí, independente, sai mais do Paraguai e sai menos de outro. Isso daí eu não vou entrar, tanto que a amostragem é pequena pra eu entrar nesse quesito. Só vou quantificar a quantidade geral. Então, se sair 10 escudos, beleza. Entende-se que o escudo está equilibrado. Então, eu vou traçar nesse gráfico aqui, eu vou traçar uma linha de 100%. E eu vou dar uma margem, vou dar uma margem de 15%. Dá uma margem de 15% pra cima e uma margem de 15% pra baixo. Beleza? É assim, ó. 10% não se percebe diferença. Se está saindo mais ou menos. Eu dei uma margem um pouco até maior, 15%. Eu acredito que é acima pelo que eu vejo. Pelas duas que eu já fiz. Acima de 15% você já começa a perceber. Pô, está saindo pouco. Opa, peraí. Parece que está saindo muita figurinha dessa. Dá pra começar a ter essa sensibilidade se você abrir uma quantidade grande. Eu vou começar exatamente pelos escudos. Aqui foi o seguinte. De 175 envelopes e de 175 figurinhas, esse meu amigo já tirou 3 álbuns. E aqui está a sobra dos 3 álbuns. Beleza? Então, essa é a sobra de 3 tiragens. Quer dizer que se tem uma do Brasil aqui, saiu 4 do Brasil. Se tem 3 do Paraguai aqui, é porque saiu 6 do Paraguai. Que ele já tirou 3. Então, do Paraguai, dá a entender que está saindo um pouquinho mais do Paraguai. Do Brasil, da Colômbia também. Vamos lá, então. Das 10 figurinhas que precisariam sair, proporcionalmente pela quantidade que eu tirei, saíram 10,5. Então, quer dizer, uma porcentagem aí de 105%. Então, está no gráfico, está dentro do que a gente esperava. Sem entrar no quesito, sai mais essa, sai menos essa. Então, está dentro do esperado. Não tenho o que falar. Vou para a próxima figurinha, eu vou para os mestres. Olha aqui. Se tem 3 mestres aqui, é porque saiu 6 mestres. E as outras não saíram repetidas. Do mestre, saíram, precisaria ter 18, saiu 16,9. Proporcionalmente. Então, dando 94% do que precisaria sair. Está abaixo do que precisaria sair, só que está dentro do nosso esperado. A próxima figurinha que eu vou mostrar para vocês, é a dos jogadores. As dos jogadores, olha só, sobrou só isso de jogadores. Sendo que tem 210 jogadores no álbum. De 210, proporcionalmente, saiu 161,3. Jogador. 76% do que deveria sair. Então, os jogadores já estão muito abaixo. Muito, mas muito abaixo do que a gente esperava. Já dá para perceber. Se você estiver puxando dois álbuns aí, e comprou bastante envelopes, você já vai sentir na pele isso daí. Com certeza. A próxima figurinha que eu irei falar para vocês, é dessas figurinhas, daquelas cinco figurinhas do final. Essa figurinha não é nem do meu amigo, essa é minha. Eu que tirei no meu pacotinho. Ele não tem repetida. Dessas figurinhas do final, são cinco, 50 figurinhas, na verdade, cinco de cada times. Saíram, de 50, saíram 44,3. Isso dá uma base aí de 87%. 87%. 87%. Está dentro do que a gente esperava, dentro dos 15. Já não está mais dentro dos 10, mas está dentro dos 15. Saem poucas delas, pelo jeito. Mais uma que eu irei mostrar para vocês agora, são as do estádio. Galera, estádio, eu estou considerando o estádio, e mais aquelas figurinhas de slogan, beleza? São no total 24 figurinhas. Saíram aqui 33,7% proporcionalmente. Quase 34 figurinhas. Então saíram 10 a mais do que precisaria sair num montante de 24. Isso contabiliza 140%, galera. Então, quer dizer que está saindo 40% a mais de figurinhas. E olha só, isso é o que sobrou de três tiradas, hein? Significa que tem mais três lá. Todas as figurinhas que estão aqui, tem mais três, pelo menos lá. Pelo menos não, né? Mais três. Então, olha só como tem repetida, cara. Dos mesmos ainda, né? Então, não está vindo muito bem espalhado. Provavelmente tem figurinhas de estádio que sejam difíceis. Então, 140% foi a quantidade dos estádios. Você acha que está ruim? Pera aí que vai piorar um pouquinho mais. Aguenta a mão. O próximo que eu vou mostrar vai ser dos artilheiros. Os artilheiros são a Gol, né? A G-O-L tem 18 figurinhas. Saíram 27. 27 proporcionalmente. Dali, 150%, galera, na nossa tabela aí. 150% acima dos estádios. e olha só. Olha o que saiu de Cavani. Olha o que saiu de Cavani. Parece que tem pouco Cavani. Olha só o que saiu do Everton Cebolinha. Olha só. tem esse jogador aqui, o Garcia, o Falcão Garcia. E tem aqui, o Zapata. Marca bem a cara desses caras, hein? Olha o Everton Cebolinha, o que saiu dele. Olha quantas do Everton Cebolinha. Isso que tem mais três lá com ele, né? Então, 150% foram aí para os goleadores. Espera aí, galera, que dá para piorar um pouquinho. Das lendas, galera, das lendas, são 13 figurinhas dessas lendárias. 13 figurinhas. Saiu proporcionalmente 22 figurinhas. Dá um total aí de 169%. Vamos ver as figurinhas que saíram. Algumas saíram bastante. Etcheverry. Olha só o Agnaga. Olha quantos Agnaga. Então, assim, está saindo muita de uma mesma figurinha, cara. Muita de uma mesma. Isso daqui vai trocar com quem? Vai estar saindo para todo mundo. Vai estar sobrando na mão de todo mundo. 169% para as lendas. Outra figurinha que eu não tenho em mãos porque é difícil de sair é da introdução. Da introdução são três figurinhas. Saíram proporcionalmente 1.7%. Isso equivale a 56%. Então, está saindo quase metade do que deveria sair das figurinhas da introdução. É muito pouco. Muito pouco. Eu não tenho nem aqui em mãos para demonstrar para vocês. mais uma que eu vou mostrar para vocês, cara. É as PAL. As figurinhas lá do final. PAL1 PAL2 São três figurinhas lá no final. Saíram proporcionalmente 7.6%. Como é pouca figurinha dá para eu mostrar o que está acontecendo. Saiu só a PAL1 e a PAL2. para ele não saiu nenhuma PAL3. Aqui eu tenho essas figurinhas e lá ele tem mais três dessas. Só que a PAL3 falta para os três álbuns dele. Então, não saiu nenhuma PAL3 e saiu tudo isso. Isso contabiliza 253% na nossa tabela. É muito acima. Está muito acima. só que o pior de tudo é que está muito acima e só vem essas duas. Confere isso aí com vocês. Se você que está fazendo o álbum confere. Está difícil de sair. A PAL3 se eu não me engano é o mascote. Está difícil de sair o mascote. Essas daqui estão saindo fáceis. Isso entristece porque ele vai comprar mais 100 pacotes e vai sair mais umas 15 figurinhas dessas daqui. E ele vai fazer o que? Ele já tem um monte. E aí ele vai trocar com quem? Vai trocar com quem? Não tem com quem trocar. Porque todo mundo vai ter essas figurinhas na mão. E a última galera que eu vou mostrar para vocês são as dos times perfilados. As dos times perfilados é as figurinhas Arje, Bra, Peru, Equador, 02 e a 03. Essas figurinhas contabilizam 20 figurinhas no álbum e saíram 43 proporcionalmente. Isso dá 215% ali na nossa tabela. Olha só. Com certeza para vocês também está saindo essa quantidade porque eu já estou ligado aí na galera que está abrindo. Olha a do Brasil, cara. Olha só a do Brasil. Quanto? Eu quando abri os meus pacotinhos vieram essas do Brasil eu fiquei até feliz. Falei, caraca, eu tirei o time perfilado do Brasil. Só que não, né? Só que sai para todo mundo. E aí aquela coisa, né? Ele vai trocar com quem essas figurinhas? Então, no montante dele, cara, para três álbuns, olha o que ele tem de perfilado que está na mão de todo mundo. Olha o que ele tem de figurinha de jogador comum. Olha só o que ele tem. Sendo que duas são repetidas aqui, ó. Ele vai trocar com quem? Ele precisa de um monte de jogador desses daqui. ele só tem quatro para trocar. E ele vai trocar jogadores com perfiladas? Não vai rolar. Ele pode abrir mais um monte. Ele quer fechar três álbuns, ele vai gastar muito dinheiro, cara. Ele vai gastar muito dinheiro. E ele está fazendo para vender a preço de custo para dois amigos dele e um para ele. Ele vai perder muito dinheiro porque vai sobrar muita figurinha na mão dele. É triste, cara. Eu fico até com pena, na verdade, do que está acontecendo com ele. Fico com pena do meu amigo André Favro que vai fazer um para ele e um para o Gil do Cromos lá de Portugal. Ele vai sofrer muito, cara. Ainda bem da minha parte. Fico triste pelas pessoas que estão fazendo que entraram nessa coleção. Eu me sinto aliviado de não ter feito essa coleção. Eu comprei apenas 20 envelopes e o álbum. Eu gastei R$90 para fazer alguns vídeos para você demonstrar o álbum e mostrar os pacotinhos. E olha só, eu abri até agora 9 envelopes eu abri até agora. E olha só o que saiu para mim. Em 9 envelopes já saiu essa que sai um monte. Olha o Everton. Everton tem mais perfilados mais estádios não saiu nenhuma da introdução para mim. A gente vê cara que essa coleção aqui de verdade eu recomendo você não fazer porque você vai sofrer para caramba. Se você tiver intenção de completar não faça. Não faça essa coleção porque você vai sofrer demais vai gastar muito dinheiro. Cara já está caro para caramba está R$4 cada pacotinho R$4 e a gente compra você tem que comprar três vezes mais para completar um álbum esquece. Eu recomendo vocês não fazer. É triste galera é triste isso daqui. É nojento na verdade esse tipo de distribuição. Aí eles vem falar que a tiragem é igual é a mesma para todas as figurinhas é nada. A gente viu já na Copa de 2014 que foi horrível a tiragem aquele monte de time que sai um monte e naquela mesma Copa uma entrevista com o Otávio Mesquita eu vou até fazer um vídeo disso qualquer dia uma entrevista do Otávio Mesquita um dos diretores da Panini falou não a tiragem é igual para todos bem na Copa de 2014 que foi uma das Copas mais sujas de distribuição de figurinhas e essa daqui está sendo a mesma é a mesma coisa Panini prove o contrário para a gente que eu provo facilmente a verdade facilmente dá para provar a verdade está nojento galera está nojento é triste isso eu fico de verdade revoltado ainda bem que eu não comecei a fazer mas triste por quem já começou a fazer triste pelo André lá do canal Vício Mania figurinhas que comprou 200 pacotinhos vai abrir mil figurinhas para tentar fazer dois álbuns e não vai conseguir fechar nenhum vai faltar 50 figurinhas para fechar um álbum que nem aconteceu com meu amigo Mané Barranco aqui da cidade de Jaú então fica a minha revolta na verdade já está difícil porque está caro e olha só as sem vergonhias que fazem com a gente será que foi muito azar da minha parte ou será que realmente está acontecendo com todo mundo isso daqui então deixa nos comentários eu vou postar nos Facebook também nos grupos do Facebook nos grupos de Whatsapp esse vídeo deixem nos comentários se com vocês está acontecendo a mesma coisa está acontecendo isso esse monte de perfilado está difícil de sair as figurinhas dos jogadores está difícil de sair as figurinhas da introdução então deixem nos comentários aqui no YouTube aí no Facebook onde você estiver assistindo se realmente está acontecendo a mesma coisa beleza galera muito obrigado por assistirem até aqui André espero você fazer o vídeo das mil figurinhas que você abriu para a gente comparar aqui com as minhas para ver se realmente é só comigo que está acontecendo isso ou se aconteceu com você ou se vocês que estão assistindo também aconteceu muito obrigado e até o próximo vídeo fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma